A paz do Senhor! Muito boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso momento de oração, de reflexão desta noite de segunda-feira. Gente, todos os dias, no finalzinho da tarde, nós publicamos uma pequena mensagem aqui de oração. A gente começa o dia falando com Deus e a gente termina o dia falando com Deus. Isso é poderoso. E se você fizer isso verdadeiramente com fé, se você não fizer isso como um ato religioso, mas fizer isso como uma oportunidade de você ter um momento com Deus, isso pode ser transformador, pode ser vitorioso, pode ser uma arma muito grande, muito poderosa para você usar no seu dia a dia. Lembrando, gente, que daqui a pouco, às 22 horas, você vai encontrar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar ao vivo o nosso encontro, às 22 horas. Estaremos aqui juntos tratando um tema muito especial, orando, buscando ao Senhor, meditando na Palavra de Deus, se fortalecendo na presença dEle. Vai ser precioso, vai ser maravilhoso. E eu te convido a fazer parte, porque nós trataremos de um tema muito especial, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Amém? Gente, eu quero, neste momento, então, apresentar você ao Senhor em oração, mas eu quero apenas deixar um texto da Palavra de Deus para você, que é o seguinte. Isaías, capítulo 49, versículo 14, diz assim, Sião, porém, diz, O Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Diz assim o versículo 15, Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma das minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre na minha mente. Aleluia! Deus escreveu o nosso nome nas palmas de suas mãos. É uma boa figura para nós entendermos, compreendermos, que nós estamos no radar de Deus. Que Deus quer estar conosco todos os momentos de nossa vida. Assim como Ele, lá no Jardim do Éden, estava com Adão. Em todos os momentos e na viração do dia, Deus vinha fazer uma reunião com ele. Assim como nesse momento aqui de oração da noite, Deus também chegava-se a Adão e falava, Adão, vamos bater um papo. Como é que foi o seu dia? Como é que você administrou aí o jardim? Você teve problemas? E os animais, como foram? Todas as questões, você conseguiu evoluir? Como é que você foi, Adão? E Adão ali então conversava com Deus. Sabe, hoje também nós temos a promessa da palavra de Deus, que o Espírito Santo vem habitar no nosso coração. Que Ele está conosco em todos os momentos. Então, Ele está conosco interagindo. Ele está conosco no momento que estamos tristes. Ele está conosco no nosso momento de felicidade. Ele está conosco no momento da vitória, de celebrar ali as conquistas. Ele está também nos momentos que, porventura, soframos algum tipo de derrota. Ou seja, Ele está conosco em todos os momentos. E nesta noite, eu quero te lembrar disso. Olha, tenha um encontro diário com Deus. Assim como nós teremos, daqui a pouco, às 22 horas, uma conversa ali, onde, sabe, eu vou me doar aquilo que Deus tem me dado, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu vou dividir com vocês. E seria, assim, maravilhoso ver a tua presença ali e quanto Deus pode te abençoar. Por isso, não abaixe a sua cabeça. Se hoje você sofreu algum tipo de derrota, coloque isso agora no altar de Senhor. Se você veio para casa com algum tipo de interrogação, apresente ela diante do Senhor. E lute, pois Deus é contigo. Não tenha medo, porque Deus é com você. Diz o texto que a mãe poderia até esquecer do filho, ainda que seja muito difícil, mas Deus jamais. Se a mãe esquecer, Deus jamais esquecerá de mim e de você. Que precioso, né? Que maravilhoso. Eu louvo a Deus por isso. E eu quero te apresentar em oração diante do Senhor. Pai, eu apresento este meu irmão, esta minha irmã, diante de ti em oração nesta noite. Senhor, como todos os dias nós temos te buscado, eu peço que nesta noite, ó Deus, essa pessoa receba um toque especial do Senhor. Que ela agora seja, de alguma forma, tocada pelo teu Santo Espírito. E que ela possa ter uma experiência contigo agora, ó Deus. Se ela está triste, que ela possa se alegrar. Ó Deus, se o coraçãozinho dela está tremendo, que ele possa agora ser tocado por ti e ser alimentado na tua presença. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoa, meu Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, para que ele tenha, para que ela tenha uma noite poderosa diante de ti. Em nome de Jesus, e meu Deus, que ela sinta a tua presença. E assim, ela viva a sua noite, vá dormir, ó Deus, nesse ciclo importante que o Senhor nos dá para a recomposição, para descanso, que são umas noites que essa pessoa possa aproveitar. Que não seja mais um problema para ela, antes que seja, ó Deus, aquele momento de repouso, que seja um momento de bênção. Em nome de Jesus eu te peço, e que ela tenha, ó Deus, uma noite poderosa, um sono reparador, em nome de Jesus. Amém! Amém! Que Deus te abençoe. Te vejo logo mais, às 22 horas, aqui no canal. Até mais! Fica com Deus, e uma noite abençoada, em nome de Jesus. Fica com Deus, e uma noite abençoada, em nome de Jesus.